Esse mesmo cliente compra bolo caseiro com você, o que acontece? Vai chegar no aniversário do filho, do neto, no aniversário da própria cliente e vai falar assim, poxa, eu não quero um bolo caseiro para comemorar esse evento. Eu quero um bolo com cara de festa. Aí vai perguntar assim, você faz bolo de festa? Aí você vai falar assim, não, não faço bolo de festa, não. O que essa cliente vai fazer? Ela vai procurar na sua cidade, no seu bairro, quem é que faz bolo de festa saudável. E pode ser que ela encontre uma pessoa que faça um excelente bolo e vai perguntar, você faz bolo caseiro também? Ah, faço também. Então o que vai acontecer? Essa sua cliente que comprava bolo caseiro e que precisa de um bolo de festa, você não faz, ela vai procurar em outro lugar. E vai que ela se apaixona por esse bolo de festa saudável. Ela vai acabar comprando tudo nessa sua concorrente e você pode perder essa cliente. E aí E aí